Música Vou dar minha alma nessa, rapaziada, vou dar minha alma Tá pra vocês se contextualizar, eu sou da esquerda, tá? O que tá zoando O cara é pro Sai daqui Tá vendo que essa luta aqui vai ser dificinha Mas a perninha dele tá indo 100% Concentrado Eu fui zoar, eu fui zoar Eu fui zoar Nossa, mano Nossa, mano O que é isso? O cara tá fudido, hein? Cara, essa luta aqui tá boa. Levanta, levanta, levanta! Caralho! Ainda bate palma. Caralho, que sufoco. Arriscado, arriscado. Essa luta tá acirrada. Confio, confio, mano. É que o cara é bom. O cara é bom, ele só anda pra frente, tá ligado? Olha, ele não, tipo, ele não recua, tá ligado? Toma. Olha, olha, olha. Back to the feet. Oh, ele tá ligado. Ele tá ligado. Oh, big left hook there. Olha como ele vira o sol. Ai. 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 Nossa, aí tomei de graça, mano. Meu Deus. Caralho. Tomei, tomei, rapaziada. Tomei, tomei. Mereci, mereci. Mas no final foi um belo espetáculo, né, mano? Foi um belo espetáculo. Foi um belo espetáculo. Foi um belo espetáculo.